Bom, valeu. Dá pra vir no asfalto e entrar numa rua próxima. É, eu tô sei. Mas aí o detalhe é o seguinte. Por aqui é Marburacata e pode se perder. Caraca, hoje tem... Tipo, eu posso me perder porque eu já tô acostumado por aqui. Na hora da volta a gente pode pegar pelo... Na volta a gente pega. Por isso que eu até botei o GPS. Aí já marca um ponto de referência pra quando vier. Mas vai ser? Eu queria uma festa lá. Qualquer rua dessa, cara. É, de um jeito de outro. Olha, cara, não tem como se perder aqui no Marajoara. Se você ir por um lugar reto ratento ou não chegar a pista, volta. Baixa a pista. Só é um lugar reto que tu acha? Que elas são retas. É bom lá porque tem piscina, né? Pô, mas lá é maneirinho, cara. Aquela piscina lá eu gostei. Não. Graças a Deus, não chega. Aí tem graça. Cara, até que achei legal, cara. Valeu, cara. Aí tem graça. Engraçado que se você... Engraçado que se você passar de carro por aqui, tudo não tinha óleo. Ei, droga. Eu gosto de ficar assim. Ih, vai ter que empurrar, galera. Bora. Partiu e pulou. Só eu que sou pequenininho e fiquei aqui. Pô, acho que aqui assim, ó. Aqui nessa daqui. Somado mesmo? Esse aqui não é outra. Esse aqui é mais mais maravilhoso que eu. Isso aqui não é uma rua, não. Isso aqui que é rua. Jesus. Olha quantos... Meu Deus do céu. Meu senhor tinha carregado. Acho que é só um chameiro. Aí, esse sol tava bom pra piscina, né? Pô, tem duas ruas aqui. A gente deu mole mesmo. Se tivesse o sol que... Que tava no dia da piscina... É ali. Lá do banco já chegamos. Agora não tem mais buraco. Só virar ali e acabou. Só virar ali. Cozinha boa. Eu gostei também por causa do funk. Mas faltou. Botão, ok. A gente já pode andar por aqui também. Tem uma rua aqui já na frente aqui. O GPS tá mostrando. Aí só vai ter esse assim. Tem que ter buraco, sabe? Só. Ah, não. A gente tem que ter buraco. Vai, mas é ali. Vira não. Essa aqui não. Meu pintinho amarelinho. Tá aqui na minha mão. Na minha mão. Vai ser só essa música. Essa aí, né? Essa aqui. Seu pai vai botar. Meu pintinho amarelinho. Tá aqui na minha mão. Ah, tá me tirando.